Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não, nem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer Eu vou sobreviver o que ganha e o que perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão vulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não, nem a menor pretensão de acontecer Muito obrigada Muito obrigado a Mobi Colombo Oh, meu Deus